Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o Pedro Siqueira, tudo bem? Vamos iniciar o nosso Evangelho do dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que nos criou, criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Coloca no nosso coração esse desejo de nos salvarmos, desejo de irmos para o céu no último dia, desejo de estarmos contigo, Senhor. E para isso, que nós tenhamos vontade, persistência, concentração em aprender as coisas do Reino de Deus e colocá-las em prática na nossa caminhada aqui na Terra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na Terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. E entregamos também o nosso Senhor e Mestre, os nossos antepassados, os nossos amigos que estão no purgatório, que eles recebam a sua luz. Que eles possam cumprir suas penas o mais rápido possível e chegar ao céu morando com o Senhor. Agora nós chamamos também os nossos anjos da guarda, invocamos São Miguel, nos colocamos debaixo da proteção da Santa Cruz. Vamos lá? E de Nossa Senhora, claro. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, cobrindo-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente pedimos em vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, tira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas bãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Então, levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. E sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí você pega, na sua liturgia diária, abrindo dia 26 de outubro, o Evangelho de Lucas, capítulo 13, mais uma vez, dos incisos 22 ao 30. Naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e os povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, Fazei todo o esforço para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora, começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá, não sei de onde sois. Então, começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos, vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac, Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. O Senhor nos exorta aqui a cumprirmos as regras, os mandamentos de Deus, a caminharmos firmes na fé, firmes na fé, nesse nosso mundo. Ele quer que nós tenhamos salvação. Ele não está ameaçando ninguém aqui de ir para o inferno, não é isso. Mas ele está dizendo o que acontece. Nós temos um tempo, um período, que é este tempo que você está vivendo agora, aqui, a sua vida aqui na Terra. É esse o tempo que você tem para conquistar o seu direito de ir para o reino dos céus. Mas se você não aproveitar esse tempo, pode acontecer que você, quando chegar do outro lado, se tiver morrido aqui e chegar lá, o Senhor fecha a porta na sua cara, amigo, e diga aqui você não fica. E adivinha para onde você vai? Pois é. Aí você vai chorar, vai ranger os dentes, como ele diz aqui. Então não é uma ameaça. É só para explicar que as pessoas, às vezes, têm a cabeça em vários lugares, mas menos na sua fé. As pessoas investem em várias coisas, em beleza, em estética. É um monte de mulher fazendo plástica, comprando roupas caras. Não estou dizendo que não façam, cada um que sabe de si. Mas vocês não investem nessas pessoas, você percebe que elas não investem no que importa, que é o autoconhecimento, saber quem elas são e o conhecimento de Deus. Conhecer ao Senhor. Saber com profundidade sobre sua fé, sobre como chegar ao reino dos céus. Como, por exemplo, como rezar, como se portar diante das situações, de acordo com aquilo que Deus acha e pensa. Ou seja, seguir e imitar a Jesus Cristo. Mas as pessoas não investem nisso, infelizmente. Pode ser que o relógio esteja contando acelerado. E, a qualquer momento, nós sabemos que Deus pode te chamar dessa vida, como pode me chamar, como pode chamar qualquer um. E eu te pergunto, você estará pronto? Você tem algo a apresentar para Deus, em termos de evolução espiritual? Ou você só tem frivolidades? Então, é necessário, por isso Jesus chamou a atenção daquelas pessoas. Porque é necessário que você tenha consciência de que o reino dos céus, o reino, se conquista a cada dia aqui na Terra. E o nosso tempo é curto. E ele vai acabar. Então, na hora que ele acabar para você, na hora que ele acabar para mim, nós temos que ter elementos, atos concretos, mostrando a Deus que nós buscamos isso durante a nossa vida. Senão, infelizmente, será tarde demais. Espero que você esteja nessa caminhada firme. Se gostou, deixe um gostei para mim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Se quer se aprofundar nesse tipo de assunto, venha fazer parte do Clube de Membros. Ali a gente explica em detalhes como fazer, cada situação. Nós abordamos muitos temas. É só você clicar aí no Seja Membro ou aqui no link de descrição desse vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Se você ainda não se inscrever aqui no canal, por favor, se inscreva. Venha fazer parte desse grupo, que é um grande grupo de pessoas de oração. Que você tenha um dia muito feliz. Estivemos reunidos aqui justamente para que o seu dia comece bem. Um forte abraço.